Onde que eu virei um quarto empolverado pra arrumar? Achei coisas tão velhas que eu guardei, se eram pra esquecer, pra que guardar? Lembra-se as fatos de Deus, amor, que eu deixei atrás. Até que encontrei aquela foto que tirei, nossa primeira vez. Desde que você chegou, desde que você me olhou, eu te amei, amei demais, explica, não sou capaz. Mal a gente se focou, já me fez feliz, a eu te quis, a eu te quis. Anjos, guardi, anjos, eu não sei quem nos julgou, tuas vidas, muito mais. E se nós olha pra trás, esse dia que chegou, porque dinheiro me mudou, pra viver feliz, viver feliz, viver feliz. Até que encontrei aquela foto que tirei, nossa primeira vez. Desde que você chegou, desde que você me olhou, eu te amei, amei demais, explica, não sou capaz. Mal a gente se focou, mal a gente se focou, já me fez feliz, a eu te quis, a eu te quis. Anjos, guardi, anjos, eu não sei quem nos julgou, tuas vidas, mas, pense em nós, mas, pense em nós, olha pra trás. Esse dia que chegou, o que tinha em mim, jurou, pra viver feliz, viver feliz, viver feliz. Eu nasci quando te abençoou, Deus. Achei, meu dia! Obrigado! Na FM Odinha, pagode do gado, é pra sambar! Eu nasci quando te abençoou, eu não sei quem você chor. Eu nasci quando te abençoou, eu no meu dia Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Ou falta a coragem pra se despedir Essa indiferença é como não amar Amor não dá 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 Diz alguma frase pra me machucar Mostra que ainda tem alguém aí Se existe amor pra gente consertar Ou falta a coragem pra se despedir Essa indiferença é como não amar Não dá Senta aqui pra gente conversar O que está havendo com você O que está havendo com você não sei Já faz o tempo que eu reparei E só pra gente conversar O que está havendo com você não sei O que está havendo com você não sei O que está havendo com você não sei Amor não dá Se existe amor na frase pra mim agitar Hoje a minha linda tem a vida Se existe amor pra gente consolar Vou voltar a coragem pra você A gente veria se é como não amar Amor não vai Amor não vai Amor Esse é o clima do pacote do cargo Não vai, não dá Amor não vai, não dá Hoje a minha linda tem a vida Mas pra mim ainda tem alguém E aí Esse indivíduo sem como não amar Não dá Não dá Não dá Sem indivíduo sem telefon Só levo meu nome, umas coisas e dores pra contar O sonho ficou comendo E foi pra longe Você mal responde que o fim só te fez aliviar Amor não vai, não dá 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 Se não te abandonar, só destroços, barco e chão Os preços fazem o seu daos e a solidão Estou indo embora, nada mais eu tenho a fazer Sei que serei o amor, fecha a porta agora Eu já não me vejo em você, sou o que sou Sem amor, sem paz, sem ninguém Sem querer, sem viver, sem morrer Sem sorrir, sem ver, sem encher, sem poder Eu sem mim, no fim, sem você Estou indo embora, nada mais eu tenho a fazer Sem o seu amor, sem o seu amor Eu não vejo em você, sou o que sobrou O amor que acabou Não vejo em você, sou o que sobrou Não vejo em você, sou o que sobrou Eu tinha E a festa me mandou Não vejo em você, sou o que sobrou O dia só iria fazer mal para o meu coração Sumindo e sumindo, mentindo, saindo E eu fingindo que não sei de nada Todo dia, refara, bebida, balada Eu me danse na sua vida errada Não tento me ver assim, está mal pra mim Então você não vai me convencer Vai, vai, toda hora que eu te falar E você se queixa de mim, então parou Vamos aí, então vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Se eu te contar Por aí, eu fingia Vem te ver Vai, vai, vai 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 Brigas e brigas Secretos de nós dois Não tem mais clima Chegou ao fim E a culpa não é minha Eu tinha Certeza de nós dois Mas não sabia Que um dia só iria fazer mal para o meu coração Segui sumindo Prendi o salário E eu fingindo que não sei de nada Que um dia a gente vai Vem me falar Vem me falar Eu me dançar Na sua vida e cara Não é mais ter assim Que está seu mal pra mim Não você não vai me convencer Vai, vai Vai, vai Vai, vai, vai E você, e você Como é que é isso? Como é que é isso? Vem me falar Vem me falar Sai Sem você Viver com a mim Vai embora Por aí Nem te vi Vai chorar Não me merece Não me merece Não me merece Não me merece Eu ser feliz Sem você Não me merece Viver com a mim Vai embora Se eu te encontrar Vai embora Ou por aí Vem me dir Vem me Carolyn Acabar Se eu te encontrar Vai, vai Terem que ter Se eu te encontrar O que é isso? Para, vai Há Essa aqui é pra galera que fica se sintonizando diariamente na programação do fim do dia Fugue na sofrência aí, vem Tem alguém sofrendo por um amor aí, vem O sorriso informa, cada um de vocês que esse amor vai ser hoje, ele pisou na bola Agora a gente tem que mandar embora, tem que mandar mais ar, tá bom? A monta que tá aqui em cima pra ficar legal, é clima de show, hein Com a mão pra cima, assim, vem, vem, vem Eu já te quis um dia Eu já te quis um dia Eu nunca fui do amor do mundo, mas eu sempre fiz de tudo Pra te agradar Até o fim do passado, quando chegava no trabalho E a te chamar No fim do mundo, nossa relação me levou Tudo construímos foi fim em vão Era ligo, era belo aquele amor Mas se acabou, fim de tudo Fim de tudo foi em vão Eu já te quis um dia 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 Eu nunca fui do amor do mundo, mas eu sempre fiz de tudo pra te agradar Eu nunca fui do amor do mundo, mas eu sempre fiz de tudo Eu nunca fui do amor do mundo, mas eu sempre fiz de tudo Eu já te quis um dia Eu nunca fui do amor do mundo, mas eu sempre fiz de tudo Eu já te quiso um dia 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 Vamos, amor! Eu já te quiso um dia Eu já te quiso um dia Eu já te quiso um dia Eu sei que você se quis crescer Dá um sinal que eu vou aí te buscar E se enlouquecer, e se enlouquecer E se embaraçar meu coração devagar Eu já te quiso um dia 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 Eu já rodei e me lembrei Do que sonhei, do que não sei Me fez só mal, sempre ruim Não foi legal Um dia não sei, não sei porquê Nem como foi acontecer Eu não gostei, fui tão legal Até não bebeu Esse medo Me fez pensar Na nossa vida Eu te amo E devia dizer Todo dia, todo dia Amor Todo o seu Todo o seu É que se sente assim São sete, o seu trabalho São sete olhos, não te importe Demorando o olho e fazendo a dor Eu sei Sei que você soube Cadê eu não te deixar morrer Não permitiu de me esquecer Não me imagino entender Descer sem você Sem você Eu te amo e te escolhi Pra viver É que se sente assim Eu sou o seu Eu sou o seu Eu sou o seu Seus olhos Eu não me importo 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 Tem o meu dia structures Bate na palma da mão 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 Os pacotes do gago Tem alguém A cont keinen sonora aí Copa a ponta da senhora O amor Eu tive que perder pra voltar Eu sei que foi difícil De me dar sempre fechado Sem falar de amor De sol, de flor Contar Que ando a bacana solidão Você me fez sentir O coração pulsar Doer mesmo Se não voltar Queria te dizer Se você Assim eu vivo que nunca cheguei Se você Pudei o tempo e me repensei Eu me vi naquelas olhas De outra estação E sem vida são varridas secas Pelo chão Acredito ouve coisas que ninguém ensinou Acredito que E as melhores estão por vir Que amores de verdade surjam No olhar Acredito que a gente A gente possa E quem tá feliz Solta a voz Canta aí Quero ouvir, vai Eu cheguei a ser avisado Mas eu não consigo Esquecer Você dizendo Que eu E saí mil coisas Pra falar Pra mim são difíceis E te dizer Que sonho de amor Sua voz Me chama Você que parece que chega Foi meu dia Eu sempre me deixe de lutar Sem me deixar Sem falar de amor De sol Se não me importar Me amar com a sua vida Você me incendi Se não me importar Queria dizer Que a gente ia terminar Com você Eu te lembro Eu sei, eu sei Eu sei, eu sei Sempre fechado Se faltar de amor De só me importar Guiando uma vaca na solidão Você me incendi Se não me importar Tudo é medo Se não me importar Queria te dizer Qualquer apelogia Põe a palma na mão Fagode do gago Certa vida é grande amor Se ele é preciso cultivar Hoje aprendi com o que passou E para tentar me faz somar O desatento, meu amor Quem ama tem que reparar E em você, o único corpo Isso é preciso mudar E seu silêncio, o de um bocadão E os sinais que você dá Discretamente, pra direto Deixe os cabelos sem parar E com mais unhas de café E olhar no lugar E nos perdemos demais Deixe os cabelos sem dor E o seu silêncio, o de um bocadão E o seu silêncio, o de um bocadão E hoje tudo é perceber Que você tem que a todos irás E eu também E o seu silêncio, o de um bocadão É só repetir com a gente, tá bom? É o primeiro dia, vamos lá. Agora, só vocês, tá bom? Me dá o amor, me dá o amor. E hoje tudo é perceber que você tinha tantos sinais e eu, e eu não vi. Não se teve tempo de imagem, de uma noção de coisas pra trás. E hoje tudo é o primeiro dia, vamos lá. E hoje tudo é o primeiro dia, vamos lá. E hoje tudo é perceber que você tinha tantos sinais e eu, e eu não vi. E hoje tudo é perceber que você tinha tantos sinais e eu, e eu não vi. O que se eu te encontrar, abro meu coração. Coração e eu, e eu não vou me controlar. De novo em suas mãos, suas mãos e eu. E hoje tudo é o primeiro dia. E hoje tudo é perceber que você tinha tantos sinais e eu, e eu não vi. 100,5 Pagode do Gago Esse é o clima do Pagode do Gago na FM O Dia Tem Pagodeiro Noce no Dia aí! Noce na mão, lá na mão, velho! Boa! Saquinha pra galera que curta o sorriso das antilhas Das antilhas Vamos voltar no tempo e cantar assim, ó Sim, ó Logo eu Me bate de frente, procura essa gente E que nos vem ser Logo eu Entrei no teu jogo, me queimei no fogo E o pior que adeus Logo eu Logo eu Logo eu Me bate de frente, procura essa gente E que nos vem ser Logo eu Entrei no teu jogo, me queimei no fogo E o pior que adeus Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Logo eu Facilei E não quero entrar Você Logo eu 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 Que bate o tempo, a nossa gente, vou vir e desvencer Logo eu, entrei no meu jogo, entrei no fogo, e a minha deu Logo eu, logo eu, logo eu Chega de felicidade, vou de volta à liberdade Vou ficar sozinho novamente, antes só que infeliz da gente Chega de sofrer, preciso ouvir Vou sentir, vou morrer, a paz que não tinha tempos Mas não vou ficar me lamentando Pois a vida é velha, eu vou levando Tenho tanto a dar E me apoiou, e me deu valor Mas é minha verdadeira Mas é minha companheira Homem vencedor, tem um grande amor Que me apoiou, e me deu valor Nada de pensar e de vida Eu quero você na minha vida O prazer esporte quando a gente ama Nosso amor, não morreu, precisa de uma chance Dessa dor, temos que evitar a todo instante Dessa dor, e na luz do teu olhar eu vejo O calor, sobe quando provo Uma noite apenas Uma noite apenas, você não dá Pra te dar toda a paixão, pra dar de mim Meu bem, nós não podemos nos separar Precisamos evitar o fim Nada de pensar e de vida O meu coração, não quer separação Eu quero você na minha vida Não apagando a nossa relação O amor, não morreu, precisa de uma chance O prazer esporte quando a gente ama O meu coração, não quer separação Eu quero você na minha vida Não apagando a nossa relação O nosso amor, não morreu, precisa de uma chance O prazer esporte quando a gente ama E quem gostou, e quem gostou Faz barulho, é o meu dia Que delícia Nada de pensar e de vida Sem vírgula, sim Pagote 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 do Cargo, a FM é o dia Pagote do Cargo, a FM é o dia Pagote do Cargo, a FM é o dia Como me entreguei, nunca mais com mais ninguém Eu vou trocando a vida, tudo tem saída Deu ser muito bem, amanhã vem outro alguém Maturar tudo pra viver, e aceitar o meu jeito de ser E ser mais que você, foi pra mim, foi pra mim Trazer sua foto e ventura, tudo tem pra mim Pra eu te encontrar, tudo tem que ter pra já morrer Trazer sua foto e ventura, tudo tem pra mim Pra eu te encontrar, tudo tem que ter pra já morrer Então seguindo, que delícia que esse pagode do gado, hein? E pra ficar mais legal ainda, a galera que coloca a mão pra cima E pra continuar o pagode, pra continuar o pagode O sorriso, o sorriso vai perguntar agora aqui na reviviria E a galera de casa vai responder, o pessoal daqui também tem que responder, hein? Vamos perguntar, vamos perguntar, é agora, hein? Na missão, foi Iê, ô, vai Iê, ô, Iê, ô Iê, ô, Iê, ô Iê, ô, Iê, ô Iê, ô, vai Iê, ô